Oi pessoal, estamos em Delfinópolis, Delfinópolis, Minas Gerais, aqui do lado de casa, tem que atravessar uma balsa para passar, né? Divisa ali com São Paulo, cidade de Franca, uma região maravilhosa. Se eu soubesse que o lugar aqui era tão ajeitado desse jeito, tão bonito, cercado de represas em volta, né? Aqui o Rio Grande tem a represa, se não me engano, a represa Rezende, né? Um pouquinho para baixo da represa de Furnas. Um lugar muito bonito, a pousada que nós estamos fazendo é esse evento chique. Pousada Panela de Ferro, vou mostrar um pouquinho do que é esse evento, Encontro de Controladores de Delfinópolis, que nós estamos realizando em parceria com o companheiro Jaime Neto e toda a turma aí do Wildborn, aqui de Delfinópolis. Vocês acompanham esse evento nosso aqui, eu acho que vai ser legal demais. O pessoal aqui da pousada foi muito ajeitado, arrumou um espaço grande para a gente. A turma, os companheiros estão acabando de chegar. Olha, nós estamos acabando de montar a loja. Vou mostrar um pouco dos produtos que a gente trouxe. Os adesivos do companheiro estão aí, olha. Eles são preguiçosos demais, com preguiça de vir puxar a orelha das empresas. Mas nós estamos aqui representando todo mundo. Essa camiseta de dry fit, bacana, nós temos um site para vender. Material novo, que eu postei um vídeo outro dia mostrando. A camiseta do evento, né, dos grupos do CR. Companheiro, que dá onde que é? Do Glória? São João Batista do Glória. Esse companheiro do Glória, abaixa aí perto do cachorro, dá uma joelhada aí para nós mostrar. Esse aí é o qual? Gosta de porco? Nossa, mãe, na birra. Dá conta de segurar um porco, será? O penústio que ele segurou, deu quase 200 quilos. Suzinho, sem colete, sem nada. Não, vocês vão ter que dar um jeito de vir amanhã para nós caçar. Liga lá, desmarca o serviço, esses trens trabalhar não dá futuro para ninguém. Companheiro, como você se chama? Claudinei. Claudinei, de onde você veio? De Monte Alto. Lá de Monte Alto, andou longe, hein? De onde? Não, bicho, 280 quilômetros. O bacana dos eventos é isso. Esse companheirado vem de longe para o Prestigial, valeu. O que você está levando? Não vai? Estou levando a mulher. Ajudando, vou na traia arrumada. É, uma camiseta. E essa camiseta é bonita. Ah, essa é chique. Ganhou uns brindes. Ganhou uns brindes. Vai estar com nós lá em Itápolis, não vai? Vou estar com eles lá em Itápolis, lá. Pertinho lá de você? Pertinho de nós lá. Pessoal, não esquece, não. Dia 10 do 12. Vamos estar lá em Itápolis. O companheiro Wesley que está organizando mais um evento igual esse. Que bacana a pousada. E os nossos eventos têm sido bem assim, né? Muita família. Os caras com as esposas, com os filhos. Uma pena que minha esposa não pôde vir. Zaneto não veio. Mas tá aí, ó. Que lugar ajeitado. Vamos organizar. Se Deus quiser, para o ano que vem, nós vamos fazer um evento aqui. Organizar direitinho com antecedência. Trazer os caçadores, esposos, filhos. Fechar a pousada só para nós ficarmos aqui. A ideia é fazer um evento. Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado nós ficamos aqui na pousada. Diverte. E no domingo fazer uma caçada para a família. Levar, fazer um acampamento na beira da represa ali. Que é muito bonita. Faz um almoço. Uma caçadinha mais leve. Para, falar assim, para a família toda poder divertir. Participar e estar junto. Os companheiros almoçando. Pegar todo mundo de boca cheia. Vocês conseguiram tirar o prato do Rafael já? Acabou a comida então. Ele não para de comer não. Ontem foi quatro horas na churrascaria. Eu vou filmar seu pratinho também. Você vai comer igual a um brilho. Aqui, olha aqui. Leandro, o companheiro. Ele que é o dono da pousada. Cadê a mãe? Chama ela lá. Dona Meire? Olha isso aqui. Dona Meire? Meire. Dona Meire. Família que toma conta aqui da pousada. Dona Meire que cozinhou esse almoço só que foi ajeitado. Isso aqui também é carne de javali? Não, isso é carne de lágrima. Espera aí, o que é? Almônica de javali. Está boa? Está ótima. Eita, difícil a vida agora, hein? Vai estar tranquilo. Vai ficar na areia. Olha a vida difícil dessas duas meninas. Está boa essa água? Está. Gente, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Pela confiança depositada no nosso trabalho. Eu sei que hoje é de interesse, né? De todos os nossos controladores, de todos os nossos produtores rurais, andar certo, andar documentado. Eu acho que já foi o tempo que isso era tudo muito difícil. Hoje ainda é, mas é cada vez mais acessível, mais fácil. Então esse é o principal objetivo desse tipo de evento que nós estamos fazendo. Lógico, essa parte de confraternização, da gente se conhecer, da gente fazer amizade, isso é fundamental. Isso não tem preço nenhum que pague. Mas, como propósito real, nós precisamos de trazer alguma coisa para vocês. O que a gente tem tentado fazer é isso. Fazer os eventos de forma séria, consciente e com o menor custo e o menor trabalho possível. Então, em virtude disso, já peço desculpa pelo Jaime, né? Agradeço, parabéns, Jaime. Que evento bacana, seus companheiros, tudo. Que ajudou, essa organização, o Alejandro. Que pousada bonita. E peço desculpas. Por quê? A gente fez uma programação, né? Que eu acho que era mais justa, mais cônica. A gente fazer todas as atividades aqui. E, com certeza, seria muito mais fácil para todo mundo. Mas não adianta a gente fazer o mais fácil também, se lá na frente a gente puder ter algum tipo de empecilho. Eu já expliquei para cada um. Então, peço desculpa por esse transtorno que nós vamos ter agora. Mas eu acho que é muito melhor a gente ter esse pequeno transtorno agora, de ir em uma cidade aqui perto. E fazer a coisa do jeito correto. Para lá na frente a gente não ter problema nenhum. Está todo mundo com CRD, está todo mundo com as suas armas documentadas. Então, nós vamos agora lá no tiro de guerra. Como se chama? São Sebastião do Paraíso? Isso? É? Nós vamos no tiro de guerra lá em São Sebastião do Paraíso. O instrutor, o Júnior, está aguardando a gente lá. Vai cada um fazer os disparos, fazer o laudo de tiro. Do jeito que manda. Porque, igual eu falei, o nosso objetivo é facilitar, né? Facilitar, fazer o mais barato. Não adianta eu fazer do meu jeito o que é o melhor para mim ou o que é melhor para vocês. Se isso não for o jeito correto. Então, infelizmente, nós não tivemos outra alternativa. Vamos ter que ir lá. Agradeço a compreensão de cada um. Queria agradecer também ao Rafael Salerno, que aqui tem javali. Que sempre é parceiro desses meus eventos. É parceiro desses nossos eventos. Tem ajudado muito e contribuído para isso. Dizer que nós vamos fazer, no ano que vem, muitos eventos igual esse. Sempre que tiver um grupo de pessoas interessadas, vão estar lá. Não interessa se é 5, se é 10, se é 30, se é 200 pessoas. Eu acho que tem um interesse. A gente tem que correr atrás e tentar viabilizar. Para o ano que vem, eu espero. Eu estava conversando com o Jaime, com o Leandro. Eu espero que a gente consiga fazer esse evento aqui novamente. Talvez com outro formato. A gente ficar uns dois dias com a família. A gente ficar sexta e sábado aqui, curtindo a pousada, tomando uma cerveja, contando mentira mesmo. No domingo fazer uma caçada, uma caçada organizada. Faz um acampamento, talvez, na beira da represa. Para poder, as mulheres, os filhos, estar todo mundo presente. E a gente criar esse laço de amizade, criar esse laço de envolvimento da nossa família. Dentro dessa cultura de caça nossa. Porque é esse que é o meu principal objetivo, nosso ideal. E que a gente consiga fazer com que a nossa cultura de caça seja reconhecida, valorizada e respeitada. Então nós temos que começar isso primeiro dentro da nossa família, né? Trazer a nossa esposa para aprender a gostar. Não adianta só elas aceitarem, vamos falar assim, só permitir que a gente faça. Eu acho que seria bacana a gente tentar trazer elas para dentro desse mundo nosso. Os nossos filhos, criar e educar de acordo com os nossos princípios, os nossos valores. E tentar passar isso para a sociedade, né? Que não tem nada mais normal, mais sadio do que essa prática nossa, do que a gente gosta de fazer. Tenho certeza que, assim como todos os outros caçadores, temos muito respeito pela natureza, muito carinho, muito amor pelos animais que tem, pelos cachorros. É bom demais comer carne, mas não tem nenhuma maldade em nada disso. E a gente faz isso muito tranquilo, então acho que é normal a gente tentar mostrar isso para a sociedade. E fico muito satisfeito. Ontem vindo da viagem e o Rafael batemos um papo muito legal. Quase uma hora, né Rafael? Tá lá no Facebook, quem não viu lá na rede aqui tem javali. A gente ficou transmitindo ao vivo durante a viagem. E tá lá o vídeo, a gente falando justamente sobre essas coisas que nós precisamos de nos respeitar, de ser unidos, de nos valorizar. Porque as críticas e os problemas contrários são muito grandes, né? E a sociedade cada vez mais vai mais ser opressora contra tudo quanto é tipo de práticas, igual nós vimos aí, né? Da vaquejada, que foi proibido, voltou. Todo dia isso vai ser cada vez pior. Vai sofrer pressão, vai sofrer pressão, vai sofrer pressão quem gosta de pescar, quem gosta de caçar, quem gosta de comer carne, quem gosta de tudo. Vai sofrer pressão. A sociedade nossa tá realmente muito... Com valores, né? Com valores, né? Muito estranhos, né? Pelo menos do nosso jeito de entender. Então, eu acho que cabe a gente se valorizar e reconhecer a importância um dos outros pra gente conseguir transmitir isso pra sociedade. Então, é isso que eu queria, era só dar um pequeno recado, né? Bater um papo. Mais uma vez, agradeço demais a presença de cada um de vocês. Peço desculpa pelo sensor. O microfone tá aberto. Se alguém quiser falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Jair? Tá não? Rafael? É? Falar alguma coisa? Pode ser. Rafael, o Rafael da rede aqui tem javali também. Rafael, eu acho que das pessoas do nosso meio hoje, né? Que é caçador e que convive, talvez seja uma das pessoas mais entendidas. Estuda muito esse assunto, né? E tem muita informação. Hoje o Brasil inteiro, a rede aqui tem javali, é referência ao Brasil inteiro. Manda muito conteúdo pro Rafael e isso faz com que ele tenha muita coisa boa pra ensinar, pra mostrar. O Rafael tem sido sempre muito parceiro. Por isso, gente, muito obrigado, viu? Desculpa qualquer coisa. E quem puder, depois do evento, voltar pra cá, nós toma uma cerveja aqui, curte, aproveita. Vamos ter mais tempo de bater papo, tá bom? Obrigado. A organização, talvez a gente não tenha a dimensão do quão importantes são esses eventos. E a gente já combinou, eu e o Mário, porque ele falou, dentro da viagem, a gente conseguiu, a tecnologia permitiu a gente fazer uma audiência ao vivo pra todo o Brasil e anunciamos lá que ano que vem a gente tem o propósito realmente de correr o país se for necessário pra poder trazer oportunidades como essa. O pessoal poder fazer a documentação, de estar regulamentado, de isso ser barato, acessível. Porque o que mais falta é informação. Uma das discussões que a gente teve dentro do carro ontem, falou assim, se a papelada era necessária ou não, o que que a chave, eu sou basicamente contra ter essa documentação do IBAMA, o Mário é a favor da documentação do IBAMA, mas o mais importante do que tudo é a informação chegar. A informação chegar pro produtor, pra quem tá em qualquer cidade, seja Delfinópolis, região, pra que todo mundo esteja na segurança de fazer uma coisa legalizada. porque, eu falo por mim, você ser tratado como um marginal, como um bandido, é uma coisa muito complicada. Não falo assim, é muito complicada mesmo. A gente hoje ainda sofre um preconceito. Um preconceito é uma coisa. O problema é quando você está na ilegalidade. Aí a coisa é mais séria ainda. Quando você, talvez, esteja uma arma que é arma ilegal, você tá praticando uma caçada caçada ilegal, hoje o javali permite que a gente esteja caçando legalmente, transportando a arma, eu tô com a minha arma aí, se for viajar a gente vai gastar uma porfa junto agora no curso, isso vai ser bacana, a gente tá uns tiros lá em São Sebastião. E a nossa luta é pra que isso transcorra de forma o mais natural possível. A gente entende que no meio rural tem outras espécies em conflito também, quem tem horta aqui na região talvez já tenha problema com lebre, quem tem que plantar às vezes algum pomar, seringueira, hoje no estado de São Paulo todo mundo tem aqueles coletinhos lá, sem aquele coletinho você não produz nada e aquele coletinho parece nada, é um custo que já ficou na produção, mas são milhões de reais que os produtores paulistas hoje tem que arcar. Daí hoje, eu tive recentemente no Mato Grosso do Sul, as lebres já estão 200 quilômetros pra dentro do Mato Grosso do Sul. Então, já Minas Gerais afora tem notícia em patrocínio e é um animal que não é nativo, não é igual o javali e que a gente poderia estar fazendo o controle, pelo menos os produtores aqui poderiam estar se defendendo contra esse animal e quem sabe a gente poderia ter um arrozinho com lebre lá, tranquilo, como a gente teve aí as almôndegas, o bolinho de javali aqui pro nosso almoço. Então, a gente quer que isso seja normalizado, legalizado, a gente não tem tanta celema, até porque pra gente, quem convive com o meio rural sabe que isso é muito comum, né, a gente tem problema muito com capivara, né, e fala assim, nossa, hoje se cair na mídia um cara que matou uma capivara, pô, é um problema, né, vira aquela polêmica. E capivara é um rato grande que dá no fundo da propriedade, às vezes está causando problema, né, e precisa ser resolvido esse problema, né, entre a capivara e o sustento da família do produtor, ele vai defender o sustento da família dele, né, e a gente já deveria ter uma regulamentação pra gente poder fazer esse manejo, não na ideia de acabar com o animal, mas na ideia que a gente pudesse ter ao menos um equilíbrio, né, a capivara vai ter o espaço dela lá na beira do rio, mas a nossa capineira, o nosso milho silagem, ele está protegido, né, a gente tem que fazer, querendo ou não, mesmo eu falo assim como agrônomo, muitas vezes a gente tem que fazer o controle de uma praga, seja a praga exótica ou nativa, a gente às vezes tem que intervir, só que tem que intervir legalmente, né, então a gente espera que a gente construa aí uma regulamentação adequada pra gente poder estar tranquilo, como hoje ocorre com o javali. Então tem muita coisa a ser feita, esses eventos são muito importantes, vocês não fazem talvez a ideia da relevância que vocês têm nesse evento, sem dúvida, passando pra todo o Brasil, seja pra rede aqui tem javali, seja pro canal do Canil do Caçador, isso tem uma repercussão muito grande, né, muita gente já está entrando em contato querendo fazer Paracatu, querendo fazer Pará de Minas, querendo fazer no Mato Grosso do Sul e a gente vai fazer, a gente vai atrás, a gente vai unir e esses canais nossos vem trazendo todo mundo junto à medida que, por exemplo, agora pela manhã um repórter conseguiu falar comigo ali no celular, fica uma hora numa entrevista e hoje tem uma base, nós, vamos dizer assim, o grupo que a gente tem no WhatsApp, tem pessoas daqui que são do grupo de São Paulo, no grupo de Minas Gerais, que mandam informações, notícias, vídeos, fotos, nós fazemos toda essa documentação, replicamos pro Brasil afora e o Brasil consegue ver nesses canais e falar assim, poxa, é um problema que existe, além do problema que existe, eu vou falar pra vocês, tem muita gente que entra em contato comigo, com uma hora e fala assim, poxa, esse negócio é legal pra caralho, assim, eu quero fazer isso, né, é uma molecada nova ou gente que já teve a sua experiência quando era pequeno, morava na roça e tal, hoje tem mais idade, gostaria de reviver aquilo, né, que está no nosso sangue, na nossa cultura e que está tendo essa oportunidade, então eu acho assim, gostaria de falar pra vocês que vocês, muitas vezes, servem de inspiração a muitas outras pessoas, vocês estão envolvendo um negócio assim, muito grande, eu não sei se vocês têm essa dimensão, mas eu gostaria de trazer esse feedback, esse retorno pra vocês, né, vocês inspiram outras pessoas, né, vocês transmitem uma coisa assim que é muito importante, é muito legal, alguns eventos que a gente faz, por exemplo, o próprio encontro da Rounds lá em Varginha, o leilão do Mario, você vê crianças vestindo roupa de caçador, menino olha o Mario assim, já corre nas pernas dele, abraça, pô, quer ser igual o Mario, quer ser um caçador, então assim, isso é muito bacana, né, e é a chama, né, que vai continuar e ser levado adiante. A gente está fazendo esse resgate, graças a Deus, graças a todos nós aí que estamos reunidos, isso aí não é só o trabalho do Mario, Rafael, acho que somos todos nós juntos aí trabalhando, e que, se Deus permitir, a gente vai caçar junto, vai estar participando, vai estar lado a lado, realmente a campo, curtindo, porque nem tudo também é discussão, papelada, burocracia, a gente tem que vencer essas etapas aí, que, às vezes, incomoda bastante a gente, mas no final das contas, a gente poder ter o nosso lazer também, fazer as nossas caçadas, curtir aqueles momentos no mato, com os amigos, depois no churrasco com a família, com outros amigos que jamais vão no mato, mas pelo menos assim, então, o cara é o mais engravatado, é o cara que está mais longe da roça, mas na hora que ele está contigo no churrasco lá na tua casa, comendo aquele javali, esse cara já não te critica mais, já não é o cara que vai colocar a barreira, se alguém falar perto dele, ele vai falar, peraí, peraí, você pode achar até ruim, mas a carne daquele negócio é fantástico, né, então a gente vai quebrando essas barreiras pouco a pouco, vai trazer uma coisa que, hoje a gente discute muito, mas é muito comum, assim, no mundo inteiro é algo muito natural, é algo só lutar, né, é uma questão até de necessidade, afinal de contas, o javali também é uma praga ambiental e são, se não tiver a gente, nós, talvez que estejamos juntos, fazendo o maior trabalho ambiental voluntário do Brasil hoje, são dezenas, se não centenas de milhares de pessoas envolvidas nisso, tirando dinheiro do bolso, o próprio recurso para combater uma praga que também é ambiental, né, então, assim, nós talvez somos o maior projeto ambiental do Brasil hoje, né, e a gente, se Deus permitir, a gente vai conseguir trazer essa consciência para a sociedade, não só da nossa existência, mas da necessidade que a gente exista, né, e isso vai ser muito bacana se a gente conseguir realmente trazer isso aí. No mais, muito obrigado aí, vamos lá pro teste, vamos dar uns tiros lá, vamos curtir esse nosso sábado. Estamos saindo aqui da fazenda, da pousada, estamos indo lá em São Sebastião do Paraíso fazer o laudo de tiro, andar um pouquinho a mais, mas fazer o trem, certo. Paga aí, para, para, para. Para aqui? Nós chegando aqui na balsa, tal do Delfinópolis é igual a boate, aqui paga na hora que sai, né, para, o senhor me fala isso não, como que é, se atravessou esse canal já, eu vou acreditar, mas, bom, o trem é longe aqui, viu, que trem bonito, mundão d'água, gente, eu vou acreditar porque, tem que me entregar o papel, eu vou acreditar só porque caçador, eu sei que não mente, é, a caça tá enfeascada do mesmo, só que não sou pescador. Aí, ó, trem bacana, ó, atravessar a balsa aqui, dá trabalho, é cansativo, olha o trem bonito. Chegamos aqui, ó, no tiro de guerra, aqui em, como é que chama? São Sebastião do Paraíso? São Sebastião do Paraíso, olha lá, ó, tá aí o trem organizado. Tá aí o lugar bacana, com muita segurança, fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito, tudo com autorização, tudo do jeito que manda, olha que bacana esse barranco, altura desse trem, tem tanto de bala que esse bicho já levou. E aí, pessoal, esse foi um pouquinho do nosso evento aqui, de Delfinópolis, mais um encontro de controladores, mais um grupo de CR. Tô aqui, o stand de paredão de tiro no fundo, o pessoal fazendo treinamento. Mais uma vez, agradecer ao Jaime, agradecer a todo mundo que participou, foi bacana demais o evento, né, agradecer o Júnior, nosso instrutor de tiro, o Odorico, que foi o psicólogo responsável, o Breno, meu parceiro, o escritório que tá organizando toda essa documentação. Reforçar o convite, pessoal, quem tiver interesse, fazendo a sua cidade, entre em contato, em 2017 nós vamos rodar o Brasil, levando esse evento. Tenho certeza que nós estamos fazendo o melhor possível, pra todo mundo interessado na caça, no menor custo, do jeito mais simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e acompanhem. O vídeo de amanhã vai ser o vídeo da caçada que nós vamos fazer com o pessoal de Delfinópolis, que eu já tinha avisado no outro vídeo. Acompanha lá, que vai ser bacana demais. Valeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.